Amigos, com o perdão da redundância, meu amigo Guerrinha já diria, o Asa perdeu motivado. Intervistei o Anderson Feijão hoje pela manhã, ele trepitava dizendo que o Asa ia ganhar de 2 a 0, que ele tinha falado com os gremistas de São Leopoldo, que tal, virou mais no folclore, né? Ele mesmo sabia que o Internacional era favorito, mas o Asa não foi galinha morta, pressionou no primeiro tempo, mas fazer um gol a 5 minutos sempre é de bom ao Vítor. E você tem a vantagem do empate e obriga o adversário a forçar mais, forçar mais e vai passando o tempo e aí você vai num 2 a 0 e mata com o Vitão. Aí podia ter feito 3, 4, mas não foi um jogo assim tão desproporcional, do grande batendo no pequeno e não tendo piedade nenhuma. Ó, Cruzeiro foi eliminado, Coritiba foi eliminado, América foi eliminado. Não é nem sinal alerta, é a verdade escarrada, né? E quem fez o primeiro gol do Internacional? Alário, gol de centroavante, de bela feitura. Não precisa ser exuberante tecnicamente, tem que guardar na casinha. Centroavante, dito bom e tal, o Inter teve vários que não guardaram. Alário, está marcando época também. Ah, não sei se vai dar certo, porque ele é tosco, porque não sei o quê. Não estou dizendo que ele seja campeão da América, não estou dizendo que ele seja maioral. Ele é centroavante de área, é cumpridor das suas tarefas. E lá mesmo, contra o Guararim de Bagé, quando ele entrou, contra o São Luís de Juiz, entrou bem, faltava o gol. Aí no Grenal ele faz o gol, contra o Brasil já tinha feito o gol, hoje faz o gol de novo. A média é muito boa, como é muito boa também a média do Valência. O Inter tem atacantes. E não adianta soltar o verbo contra o alário. Tem que ter conhecimento de causa, observação, paciência e, acima de tudo, uma outra palavrinha muito importante. Respeitó. O Internacional ganhou do Aça. Não fez mais do que a obrigação. Já botou 1 milhão e 255 no bolso. Não. 3 milhões e 255. 1 milhão e 400, mais ou menos, pela primeira fase. E depois mais 1,800 de cacarecos pela segunda. Então 3, 200. Vamos reduzir para 13, 200. É um baita dinheiro. E agora, na próxima etapa da Copa do Brasil, vai arrumar mais din-din se passar. Então, às vezes, há males que vêm para bem. Se tivesse, de repente, jogado uma pré-libertadores e ficado no meio do caminho, vê o Bragandino, vai jogar contra o Botafogo, é um pavor, né? Para ambos. Então, essa pré-libertadores é traiçoeira. E o ano passado foi um ano atípico. O Internacional jogou para ser campeão da América. E aí ficou em nono do campeonato, ainda ganhou um belo prêmio Consolação. Mas tem gente que desdenha de tudo isso e acha que isso é clubismo. Ou é se contentar com pouco. E eu queco. Não estou nem aí. Estou me lixando. Eu faço jornalismo esportivo. O Internacional levou a sério o azar. E é assim que tem que ser. Tem que cumprimentar o Magrão. Tem que cumprimentar o presidente Alessandro. Tem que cumprimentar o Felipe Becker, que é uma liderança positiva, que age quieto. Não precisa aparecer. Quem precisa aparecer, de repente, bota uma melancia, né? Bom, mas vamos pular essa parte aí, porque eu não vou ficar falando bem do Felipe, porque vão dizer que é meu cunhado. Mas tem um trabalho lá dentro reconhecido pelos jogadores. E, aliás, eu perguntei várias coisas para o Felipe. Vai com todos os titulares. Vai com o Ener Valência. Estou esperando até agora a resposta. Não me respondeu. Por quê? Porque é um cara sério. O Inter não levou para lá. Luiz Adriano, Campanhar, o Gabriel, que nem precisava ter renovado. Eu gosto dele. Mas o Inter, pelo jeito, não quer mais. De pena que também tem que decidir a sua vida, né? Não vai ficar aí mamando até o final do ano. Com todo respeito, porque é um cara que merece respeito. Tauan Lara foi, mas não jogou. Matheus Dias e Gabriel Parros. Por quê? Porque esses jogadores se jogassem. Hoje, não poderiam ser transacionados. No gauchão podem jogar, sem problema algum. E vem gente boa ainda aí, hein? Fernando e Borré. O Inter está fortalecido. Ah, mas é. Está entre os três melhores. Eu não quero quantificar, nem qualificar, nem aproveitar, porque ganhou do asa. Eu quero fazer análises. Na paz.